Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu tenho que lhe recordar aqui um facto que acho que é muito importante. Sra. Deputada, o Governo que o seu partido integrou fez uma limpeza à base dos utentes de médico de família, Sr. Deputado. Sra. Deputada, os senhores limitaram-se a fazer uma limpeza à base, porque em relação a meios para o Serviço Nacional de Saúde, Sra. Deputada, olha, em 2010 eram 8.600 milhões de euros. Sabe quanto é que era em 2012? 7.498 milhões de euros, Sr. Deputado. Foi esta a dimensão do corte que os senhores fizeram quando estiveram no Governo. Por isso, Sra. Deputada, a Sra. Deputada veio falar de desonestidade política. Eu venho-lhe falar, Sra. Deputada, de decoro político.